É hora de dica feminíssima por aqui e hoje vamos falar de Cirilando. Gente, além de todas aquelas delícias da Cirilando que a gente já fala aqui toda semana e que eu degusto toda semana lá na Cirilando, a Cirilando tem produtos congelados para a gente levar para casa e preparar em casa e a Cirilando também abre para eventos. E vocês estão vendo imagens de um aniversário de uma menina de 28 anos que está festejando com seus amigos da Cirilando. E foi um sucesso. Eu estava lá para fazer a cobertura, foi realmente um sucesso. Então ouçam o recado da Bruna a respeito da Cirilando e não esqueça de ir lá conferir porque tem um espaço aberto, maravilhoso. O atendimento é incrível, além daquelas comidinhas gostosíssimas da Anitta Garibaldi, esquina cofreira alemão. Oi, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu estou fazendo 28 anos e eu escolhi comemorar meu aniversário no Cirilando porque tem uma equipe incrível, é muito perto da minha casa, é muito aconchegante. Eles reservaram um deck só para mim e deixaram eu decorar do jeito que eu queria. E é bom porque tem espaço para dançar, tem espaço para restaurante. Os meus amigos são de várias faixas etárias, desde os seus 20 e poucos até os seus 40 e poucos. Então está todo mundo se divertindo, todo mundo comendo comida boa e bebendo bastante. E aí Legenda Adriana Zanotto